O evento de lançamento da programação especial do verão 2025 da Let's Do contou com a presença de muitos convidados e representantes da imprensa local. Os participantes puderam conhecer um pouco da agenda que está sendo preparada com as maiores festas da região para uma das temporadas mais quentes do ano. É muito importante para a gente estar estreitando o laço com as pessoas que são relacionadas com o evento. E a gente está bem ansioso para estar divulgando tudo em primeira mão para fornecedores, promoters, imprensa. Esperamos que todo mundo goste. A nossa intenção é agradar a todos que nos ajudam. E a expectativa é bem grande. Ano passado o Réveillon surpreendeu, colocando 2.200 pessoas na sua segunda edição. A gente não esperava. A churrascada também surpreendeu. Colocamos 7 mil pessoas. A gente estava esperando 6 mil, foi mil a mais. Carnaval também. O carnaval a gente vem numa crescente, a gente assumiu há dois anos. E esses dois anos que a gente assumiu, nunca na história tinham colocado essa quantidade de público. Colocamos 5 mil pessoas no carnaval. E a expectativa para esse próximo ano é que seja ainda melhor. Durante esse período, entre o final de ano e início do próximo, a movimentação no litoral sul-catarinense é intensa. E as programações especiais acabam atraindo o olhar de turistas e veranistas que chegam à região para aproveitar as folgas e férias. Para a gente não é só uma honra, como uma alegria também receber eventos desse porte, né? Tanto no Réveillon, no Carnaval. A Laguna é conhecida pelo seu turismo forte. E essa próxima gestão espera resgatar essas tradições antigas. E a gente não só ampliar, mas melhorar toda a infraestrutura, a questão de segurança. E assim atrair mais visitantes e turistas para a nossa cidade. O Matheus e todo o pessoal do Babalaô, das outras festas, dos outros blocos, já se reuniram com ele, já se reuniram com a nossa próxima gestão para poder organizar e pensar os próximos quatro anos. Não somente esse próximo verão, mas também os próximos quatro anos. Onde nós queremos chegar para a gente poder ter um planejamento e assim conseguir alcançar. E para esta edição das festas, algumas novidades devem acontecer, com a presença de artistas nacionais e até mesmo internacionais. No Réveillon, a gente... Uma novidade, né? A gente vai trazer uma DJ internacional, ela é da Dinamarca, a Chiba, música eletrônica, a gente achou que combinou muito com o evento, com a pegada que a gente oferece. E churrascada a gente não foge do sertanejo, né? Teremos o Guilherme Benuto, não preciso nem falar, né? Uma dupla que está em ascensão no país. E teremos também o DJ Lucas Beach na parte do funk. Carnaval, a gente quis fazer meio que uma retrospectiva e trazer um Inimigos HP, com muitas músicas nostálgicas, né? Pega 2010 aí, eles eram um dos melhores. E também na parte do funk, o MC Don Juan. Para o Réveillon, os ingressos já estão à venda. E para as próximas festas, eles podem ser adquiridos ainda este mês. O Réveillon já está sendo vendido, né? A gente já lançou as vendas, já está no segundo lote. Promocional, a pré-venda esgotou em um dia. Primeiro lote esgotou em seguida e já está no segundo lote. O churrascado, iniciamos as vendas na quinta-feira agora, às 19h no Farol Shopping. Apenas presencial, não vai ter online, não vai ter ponto de venda. Quem quiser pagar um precinho melhor, lote promocional, churrascada às 19h, quinta-feira, no Farol Shopping. O Carnaval a gente pretende lançar mais para o final do mês, junto com a Black Friday. Esperar passar toda essa Réveillon, churrascada, e aí então vir com o Carnaval.